E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Mortal Kombat X, o Mortal Kombat X. Hoje vamos fazer aqui mais um vídeo do teste seu poder. Então, let's go! Vamos que vamos aí pra mais um videozinho de Mortal Kombat aí no canal. Hoje eu vou fazer com o Predador. Vamos colocar o Predador aí pra esquentar a mão, né cara? Chega do 5 contra 1, né? Agora o negócio é quebrar, mano. Quebrar uma. Vamos que vamos. Testemunha sua poder. 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 Tentemunha sua poder. O que é isso? Pusto de platina Vamos acabar com o Shao Kahn aqui de primeira, hein? O braço já tá ficando, né? A mão chega a tremer, cara Teste sua bronha Vamos lá Esse aqui é o último, o último é... Ah, não, cara Sem querer eu apertei aqui, ó Que bosta, mano Eu fui apoiar o controle na perna E apertou o R2 Nem foi porque eu perdi, mano Essa aqui não foi Mas de boa, vamos lá de novo Eu deixei o controle muito encostado na perna Não posso Puta É, cara Isso aqui é tenso, viu? Malandro Conseguimos aí fazer O teste de seu poder com o Predador Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera Peço pra vocês aí Que não esqueçam de avaliar o vídeo Clicando no gostei E adicionando o vídeo aos favoritos, beleza? Isso é muito importante aí pra divulgar o vídeo e o canal Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou! E até o próximo vídeo